E galera Começando mais uma decisão Pro Palmeiras agora Palmeiras e América Mineiro Copa do Brasil Vamos que vamos E o América está prometendo que vai surpreender Mas Palmeiras é Palmeiras Vamos pra cima Mano do céu O jogo já começou com o contra-ataque Do cara meu, um minuto O Everton teve que catar a bola O cara disparou na direita ali Pelo amor de Deus Olha a surpresa Puta que pariu Cara Nem dois minutos ainda Quase que o cara, agora é gol, é gol Puta que Rony Quase que fez Mas o cara do América quase chegou E o Rony já no próximo contra-ataque Jogo aberto Dez minutos E Cara, o jogo está Complicado, nos primeiros três minutos Foram três chances Duas do América e uma do Palmeiras E agora deu uma cabeçada O Gabriel Menino lá O Gabriel Menino foi pro chão E o juiz na hora já chamou Chamou o pessoal pra atendimento Já tem o Gustavo Gomes já enfaixado Meu Deus Vai Palmeiras, vai Vai Doze minutos O William finalizando Mas Passou longe Cara Tem que ter feito gol Já nesse time Quatorze e meio Nada de novo Até agora Dezesseis minutos E nada Nada Tá me preocupando Tá jogando Emerson Santos Na zaga Por que não Com o Kussevitz Eu não entendo Cara Dezoito minutos Tá parecendo o time de Luxemburgo Tocando bola pra lá e pra cá Pra lá e pra cá É perde a bola no meio campo ainda Agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara O que eu tava falando até agora Acabei de falar do Emerson Santos Meu Deu uma bola de presente Na entrada da área Pros caras 1x0 Pro cara Meu Deus de presente O cara Na entrada da área O que o Emerson Santos Tá fazendo no jogo Cara Eu não me conformo Com isso Que cagada Meu Deus do céu Meu Olha aí 21 minutos Agora o cara Caiu no campo Agora vai cair Vai virar aquela bagunça Cagada Mano 25-40 Gabriel Menino Chutando no meio da área Não precisa disso Não adianta Cara O que mais me dá raiva É escanteio O cara cobra curto Vai todo mundo Pra deba da área O cara cobra curto Geralmente Não dá nada Essa jogada Pode reparar 30 minutos Mano Perdendo de 1x0 Gol de cagada E consegue virar Como é que vai fazer Na Libertadores Parou Pensar Na Libertadores Será que o Verão Desencanta Hoje 33 Até agora Nada 35 minutos E a gente não consegue Levar perigo Pros caras Que porra é essa Caramba O que aconteceu Uma jogada Do Verão Vamos ver Se foi gol Foi gol Foi gol Foi gol Foi gol Não Não foi gol 43 E porra nenhuma Até agora Perdendo o jogo No América Mineiro Sofrendo Pássimo Meu Deus Os caras estão perdidos Em campo O Gustavo O Gustavo Gomes Deu um passe Lá Pro Scarpa Nem ele Nem o outro Foi Nem o William Ficaram olhando Um pro outro Palhaçada Mano Mano do céu É muita incapacidade Marco Rocha Tava com a bola Ficou Esperando Pra cruzar E cruza errado Ah Pelo amor de Deus Perde o gol Ah Vamos falar a verdade Tem ordem Dá nojo Uhul Cagada Gol naquele lateral Lembra daquele lateral Que o Marco Rocha cobrava Na cabeça do Gome Eita Nos acréscimos Caralho Dá nem pra comemorar muito Foda Mas fizemos Vamos começar De um empatado 49 Vai acabar agora Primeiro tempo Acaba logo Pelo amor de Deus Vamos mudar esse time Acabou Acabou o primeiro tempo Joguinho vagabundo Era pra estar ganhando De uns 4 Um timinho desse Segundo tempo O Palmeiras quase chegou Já Vamos ver A gente tinha que ganhar Esse jogo De pelo menos Uns 4x1 Pra ficar tranquilo Cara Quase que foi um gol Do Rony De novo No lateral Do Marco Rocha Vamos insistir Nessa Vai que dá Cara Perdemos Mais um gol 4 minutos Rony De novo Na velocidade Vamos lá Vamos pra cima Jogo começou Mais intenso Um pouco Pro Palmeiras Óbvio 7 minutos Ainda Mas já chegou Mais do que Chegou no segundo No primeiro tempo Todo Agora Tem uma coisa Que eu odeio Esse toque de bola Atrás O Everton Pro lateral O lateral Volta pro Zagueiro É uma merda Isso Foi por isso Agora meu Sempre consegue entrar Uma hora certa O passe É gol Caramba Meu Quase gol Olímpico Do Scarpa Velho A bola voltou E o Verão E o Verão Meteu uma buchada E o cara Ainda pegou No cantinho O goleiro Cara Que sorte Do cara 12 minutos E 20 14 minutos Mais uma finalização Agora o Rafael Veiga Mas o cara Pegou Quase 16 O gol Não sai Tem que sair Uns 2 3 Tem que ser Que nem aquele jogo A gente faz 3 de uma vez Pelo amor de Deus Anunciou Que o Luiz Adriano Vai entrar Lucas Lima Também vai entrar E Danilo Só não falou No lugar de quem ainda Sai Zé Rafael Luiz Adriano Sai Veiga E sai Verão Cara Vai perder O Verão Não vai entrar Não vai entrar Ah Sinceramente Cara Pode ser Que dá certo Mas o Verão Cara É isso Puto O cara Joga no cara Na direita Lá E manda pra cima Véi Com o Luiz Adriano No campo agora Agora era ele Que ia jogar A bola Pro Luiz Adriano O Verão Acabou não saindo Saiu o William Bigode Ah tá Agora sim Ufa 23 e meio Lucas Lima Deu uma Buxada Lá no meio Do campo Cantei Sei lá Cara De construir Mais essa jogada Mano do céu 25 minutos Do segundo tempo Não conseguimos Fazer um gol Cara Como é que Como é que vai ser Contra o River Plate Véi Aí nós vamos Tomar As bucha Não consegue ganhar Do time de série B Véi Sofrendo com o time De série B Ai Rony Do céu Como é que perde Essas bolas Véi Meu Deus 27 Quase 28 Cara Perdeu na cara Do gol A bola Cara Eu já Peguei biva Do Emerson Santos Véi Ah não sei Véi Olha Tem um cara Da seleção chilena No banco Véi Jogando com Emerson Santos Vai entrar O Gabriel Silva E o Vinha O Gabriel Silva No lugar do Verão Cara Que que o Gabriel Silva Vai fazer no lugar do Verão E o Vinha No lugar do Scar Que pra mim O cara que mais Tava jogando Junto com O Gabriel Menino Jogando bem Né Sei lá Puta que pariu Mano Ah Luiz Adriano Não pode perder Um gol desse Cara Meu Deus Do céu Sozinho Na cara Do gol Véi Ah É muita Merda Viu Cara Lucas Lima Não consegue Segurar Uma bola Mano Ele não consegue Dominar Ele perde Ele pipoca Pelo amor de Deus Trinta e sete Vinte Porra nenhuma Meu Deus Do céu Trinta e nove Sofrendo Pra Empatar Com a América Série D Cara Esse Lucas Lima É louco Tudo jogo Ele entra E leva o cartão amarelo Dá a impressão Que ele faz De propósito Deu um agarrão No cara Pelo amor de Deus 43 e meio Jogar esse futebolzinho Contra o River Já era Que absurdo Que absurdo Eu estou totalmente Sem esperança No Palmeiras Vamos morrer na praia Cara Que merda Vai acabar o jogo E nós empatamos Com a América Mineira Em casa Time de Série B Acredite Acredite Vai morrer No final Vai morrer tudo Acabou o jogo Fala aí pra você Que bosta Toma no cu